Estourou, pai! Cê quer que eu troque meus ingressos de vó Por sala de cinema? Entenda! Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, não nego Eu sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se mirar, valeu, pego Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, não nego Eu sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se mirar, valeu, pego Estoura esse piseiro aí, meu vaqueiro Vai, paredão, tiratei Cê tá querendo me arrastar do piseiro Pra me prender no teu quarto Cê tá querendo que eu largo a mesa de bar Pra ficar no teu sofá, não dá Cê quer que eu troque as resenhas com os amigos Por jantares de família? Não me diga Cê quer que eu troque meus ingressos de forró Por sala de cinema, que pena Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, não nego Eu sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se mirar, valeu, pego Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, não nego Eu sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se mirar, valeu, pego Pego gostoso, mas não me apego Não se confunda, sou safado, não nego Eu sou do tipo que namora sério Mas a carne é fraca, se mirar, valeu, pego Mais um sucesso Já fiz ele na Bahia, estourou O menino estourou, papai É Val, o marão do pisão Andou de carrão, de casa de praia Venha já de avião, tomar vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com meu jeito matuto, insulta que brejeiro Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou matuto raiz Não troco no interior Estúdio Orion, o meu parceiro vai rir! Amém de carrão, tem casa de praia Viaja de avião, toma vinho com a gata Cartão sem limite, estourado no Instagram Pode ter quem goste, mas eu não sou fã Quer saber a verdade, deixa eu aqui mesmo Com o meu jeito batu, tu surta que brujero Tem quem não goste, mas eu sou assim Moro no interior, sou bato do raiz Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matutudo, ela sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matutudo, ela sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matutudo, ela sou matuto de verdade Não troco no interior, todo mundo sabe Não sou matutudo, ela sou matuto de verdade Olha o salinho do piseu, pai Música 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 Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô sofrendo Tô sofrendo Tô chorando Sem ter com quem dormir Manda mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo tanto dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo tanto dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Ah, meu coração Aqui também fala de amor, papai Música Fui amar que não devia Agora estou aqui Tô sofrendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Manda mensagens, amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem Eu tô mal, eu tô mal Será que ela vai voltar Eu tô mal, eu tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo tanto dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo tanto dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Elas machucam o coração da gente Amor de rapariga É que é amor Olha o piseiro Só tinha um curto desfiado Tão linda ela passou Fio, fio, asso viu O tio olhou desesperado A tia biliscou Deu um tapa e reclamou Parado, safado Você não tá vendo que ela tem idade Vai ser tua filha, não Se enxerga, tizão O corpinho dela e o guarda de transitor Exerce a mesma você Ela dançando, provocando Nossa senhora Os bois a mão O ei chora, tem feitiço Nesta raba, na batida ela rebola Os bois a mão O ei chora, ela dançando, provocando Nossa senhora Os bois a mão O ei chora, tem feitiço Nesta raba, na batida ela rebola Os bois a mão O ei chora, mas o sucesso é igual O barão do piseiro Sorte e o curto desfiado A olenda ela passou E o fio assoviou O tio olhou desesperado A tia biliscou Deu um tapa e reclamou Parado, safado Você não tá vendo que ela tem idade Vai ser tua filha, não Se enxerga, tizão O corpinho dela e o guarda de transitor Exerce a mesma função Ela dançando, provocando Nossa senhora Os bois a mão O ei chora, tem feitiço Nesta raba, na batida ela rebola Os bois a mão O ei chora, ela dançando, provocando Nossa senhora Os bois a mão O ei chora, tem feitiço Nesta raba, na batida ela rebola Os bois a mão O ei chora Tem feito isso nesta rava, mulher Simbora, meu parceiro Neirinho Escuta aí, macho É Val, o barão do piseiro Eta porra, ó que rabetão Ela quica, quica, quica em cima do paredão Ela quica, quica, quica em cima do paredão Eta porra, ó que rabetão Ela quica, quica, quica em cima do paredão Mas ela gosta de orgia Ela curte uma balada Senta, senta, senta danada Senta, senta, senta danada Senta, senta, vai Ela tá beba, tá doida em cima do paredão Ela tá beba, tá doida balançando o rabetão Ela tá beba, tá doida em cima do paredão Ela tá beba, tá doida balançando o rabetão Eta porra, ó que rabetão Ela quica, quica, quica em cima do paredão Eta porra, ó que rabetão Eta porra, ó que rabetão Ela quica, quica, quica em cima do paredão Mas ela gosta de orgia, ela curte uma balada Senta, senta, senta danada Senta, senta, senta danada Senta, senta, vai Ela tá bêbada, tá doida em cima do paredão Ela tá bêbada, tá doida balançando o rabetão Ela tá bêbada, tá doida em cima do paredão Ela tá bêbada, tá doida, balançando o rabetão Ei menino, aumenta o volume É Val, o barão do piseiro Sai pra lá com essas prosas que eu quero ficar só Pipipipopó, pipipipopó Parece papo de bebo batendo uma tecla só Pipipipopó, pipipipopó Que a tua babala lá que seu bebê é bem melhor Pipipipopó, pipipipopó É sucesso o paredão, as novinhas sabem de cor É sucesso o paredão, as novinhas sabem de cor Pimpimpopó Joga pra cima e vai! É a onda do pipí-popó! É pau! O varão do piseiro Ouça pra lá com essas prosas que eu quero ficar só Pipipipopó, pipipipopó Parece papo de bebo batendo uma tecla só Pipipipopó, pipipipopó Catuaba, balalaica, seu bebê é bem melhor Pipipipopó, pipipipopó É sucesso o paredão, as novinhas sabem de cor É sucesso o paredão, as novinhas sabem de cor Pipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipipip Estúdio Orion, o meu parceiro Marinho Na onda do Pipipopó Chegou o fim de semana, vai começar o piseiro Marquei com as novinhas pra fazer o desmantelho Vamos beber, vamos curtir, com o litro na mão É um pra cada um e as minas batem bumbum no chão Vamos beber, vamos curtir, com o litro na mão É um pra cada um e as minas batem bumbum no chão É só pega, pega e tchau Depois do Ribulis, se eu não quero nada a sério Tô fora de compromisso É só pega, pega e tchau Depois do Ribulis, se eu não quero nada a sério Tô fora de compromisso É só pega, pega e tchau Depois do Ribulis, se eu não quero nada a sério Tô fora de compromisso É só pega, pega e tchau Depois do Ribulis, se eu não quero nada a sério Tô fora de compromisso Atenção novinha, eu não quero nada sério Sem compromisso, vamos curtir, vai Olha, chegou o fim de semana, vai começar o piseiro Marquei com as novinha pra fazer o desmantelo Vamos beber, vamos curtir, põe o litro na mão É um pra cada unha, as mina bate o bumbum no chão Vamos beber, vamos curtir, põe o litro na mão É um pra cada unha, as mina bate o bumbum no chão É só pega, pega, tchau, depois do ribulice Eu não quero nada sério, tô fora de compromisso É só pega, pega, tchau, depois do ribulice Eu não quero nada sério, tô fora de compromisso É só pega, pega, tchau, depois do ribulice Eu não quero nada sério, tô fora de compromisso É só pega, pega, tchau, depois do ribulice Eu não quero nada sério, tô fora de compromisso Eu só quero contato dela Aqui também fala de amor, pai Eu não tenho casa, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo que amor aqui não vai voltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a tua mãe, pedir ao seu pai pra gente casar Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Eu não tenho casa, não tenho dinheiro Mas o pouco que eu tenho eu posso te dar Eu não tenho vergonha de ser um vaqueiro Prometo que amor aqui não vai voltar Eu tenho um ranchinho no pé da serra pra gente morar Eu vou pedir a tua mãe, pedir ao seu pai pra gente casar Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Morena linda, por favor, casa mais eu Não vai faltar amor e o resto, cuida eu Ah, meu coração Chama meu vaqueiro O Menino Estarão É bom O Barão do Piseiro E não adiantou pedir pra eu não me apaixonar A culpa não é sua, a culpa é do meu coração E da minha parte rolou um sentimento Também marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou contar pra tu, confesso, eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que acontece comigo É esse teu sorriso, me tira o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que acontece comigo É esse teu sorriso, me tira o juízo Oh, 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 oh E não adiantou pedir pra eu não me apaixonar A culpa não é sua, a culpa é do meu coração E da minha parte rolou um sentimento Também marcou demais aquele momento E no primeiro beijo eu me apaixonei Depois de alguns minutos queria replay Não vou contar pra tu, confesso, eu viciei Eu viciei Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel E tem mais uma coisa que acontece comigo É esse teu sorriso, me tira o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel Tentei mais uma coisa que acontece comigo Esse teu sorriso me tira o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel Tentei mais uma coisa que acontece comigo Esse teu sorriso me tira o juízo Quando tu me beijou, tu me levou ao céu Fiquei apaixonado na boquinha de mel Fiquei mais uma coisa que acontece comigo Esse teu sorriso me tira o juízo Estou de hora o meu parceiro Raguinho Salto o piseiro do raqueiro Pachuca, mulher! Esse é o novo hit que geral vai fazer Se liga aí na onda, o paciência vai ver Concentre a bundinha, fechou, abriu, rebola Esse é o piseiro que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o piseiro que a novinha gosta Essa é a nova onda, do fechou, abriu, rebola É a dancinha do momento, ali o piseiro Esse é o novo hit que geral vai fazer Se liga aí na onda, o paciência vai ver Concentre a bundinha, fechou, abriu, rebola Esse é o piseiro que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o piseiro que a novinha gosta Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Fechou, abriu, jogou, rebola Esse é o piseiro que a novinha gosta Vem, novinha Vem pro fechou, abriu, rebola Vai descendo, mãe Estourou, papai É val, o barão do piseiro Calma Olha, chegou o fim de semana Galera tá preparada Tem festa de paredão Tem festa lá em casa Chegou o fim de semana Galera tá preparada Tem festa de paredão Tem festa lá em casa O desce vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Ou desce vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Eu disse desce morena com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Ou desce vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Estourou papai, é sucesso e é moral Escute aí bai Olha, chegou o fim de semana, a galera tá preparada pra festa de paredão É festa lá em casa Chegou o fim de semana, a galera tá preparada pra festa de paredão É festa lá em casa Ou desce e vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Ou desce e vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Eu disse desce, galeca, com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Ou desce e vai descendo com a mão no paredão Ou sobe, vai subindo, empinando o rabetão Olha o piseiro Transcrição e Legendas Pedro Negri